O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo de Jesus, dois cegos o seguiram gritando, Tempidade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes, Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam, Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus o adverteu severamente, Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram, espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos nestes dias, neste tempo de advento, lendo o profeta Isaías. O profeta Isaías, que é chamado o profeta da esperança, no momento em que o povo passa por provações, privações, dificuldades, anseia por dias novos, por uma nova realidade favorável a ele. O profeta Isaías fala em nome de Deus, infundindo coragem, dizendo que haverá um novo tempo. Eu uso uma linguagem simbólica, dizendo que o Líbano se transformará em jardim, que naqueles dias os surdos ouvirão, e assim por diante. Isto é, quando nós passamos por tribulações, por dificuldades, nós ansiamos, desejamos, que algo de novo aconteça, que venha nos trazer a paz, que venha nos trazer prosperidade. É o anseio, o desejo de todos nós, e das pessoas de todos os tempos. Nós sonhamos sempre com dias novos, onde todos tenham vida, onde todos tenham a paz em abundância, onde possamos experimentar a alegria. Pois bem, é isso que o profeta Isaías preconiza para este povo. Mas para que isto se realize, é necessário que criemos a possibilidade para que Deus possa agir. Tirar aquilo que impede a realização do projeto de Deus. Porque aquilo que nós desejamos de bem, é justamente isso que Deus quer para nós, como o Pai, quer o melhor para nós. Nós que colocamos em trave e dificuldade para que Deus realize esse projeto de bem para nós. E nesta nova realidade, que preconiza o profeta Isaías, diz que não haverá lugar para o prepotente, para o trapaceiro, para os malfeitores, para os enganadores. Será uma nova realidade onde os humildes terão vez, onde os pequenos serão protagonistas, e não esses injustos, esses malfeitores. Por isso, nós devemos sempre ter esta confiança e esta certeza de que os pequenos, os pobres, os humildes, que são acolhidos e escolhidos por Deus, serão protagonistas desta nova realidade. O mundo será melhor quando nós buscarmos a Deus e o colocarmos em primeiro lugar, quando houver conversão, quando os prepotentes, os maus feitores, os injustos, os desonestos se converterem ou então saírem de cena para que a vontade de Deus, o projeto de Deus, aconteça. é necessário então que nós nos aproximemos do Senhor com esta disponibilidade, com esse desejo de mudança, de transformação da nossa vida, senão tudo se torna inútil. É necessário que nós então olhemos para Jesus Cristo e encontremos nele a realização das promessas de Deus. O profeta Isaías também que diz que no tempo do Messias, aquele que vem salvar o seu povo, ele vai abrir os olhos aos cegos, a boca aos mudos. E essa profecia de Isaías, nós encontramos a sua realização no Evangelho de hoje. Partindo Jesus, dois cegos o seguiram, se colocaram em caminho atrás de Jesus e gritavam atrás de Jesus, tem piedade de nós, filho de Davi. Jesus é o filho de Davi, aquele que foi prometido por Deus para salvar, para resgatar o seu povo. Um descendente de Davi seria o Messias. Portanto, os cegos também fazem uma declaração muito importante. Jesus é o filho de Davi, ele é o Messias. E eles suplicam a Jesus que tenha piedade deles. são dois homens marginalizados, dois homens que não têm vez na sociedade e eles encontram, veem em Jesus a possibilidade do resgate da própria vida, da sua dignidade. Por isso que com muita fé acorrem a Jesus. E Jesus entra em casa e os cegos continuam atrás de Jesus, insistindo, pedindo a Jesus que tenha piedade deles. Então, Jesus lhes faz a pergunta, vocês acreditam que eu posso fazer isso? Vocês têm fé? Vocês têm certeza que eu posso dar a vista a vocês, fazê-los ver? Eles respondem, sim senhor, nós acreditamos. E a resposta de Jesus, faça-se conforme a vossa fé. E eles recuperam então a vista, os olhos deles se abrem por causa da fé que eles têm na pessoa de Jesus. É interessante como Jesus diz, faça-se conforme a vossa fé. Se vocês tiverem fé, então serão curados. Então eles são curados. Então a fé deles de fato é verdadeira. É uma fé muito grande em Jesus e pela fé eles são curados. Nós precisamos ser curados, libertos dos nossos males. Sobretudo é necessário que nós abramos os nossos olhos para ver, enxergar a realidade que nos cerca, para nós vermos os sinais, a presença de Deus que nos convida para segui-lo. É muito difícil nós seguirmos um caminho se nós não vemos, se nós não enxergamos. É muito difícil nós seguirmos a Jesus se se nós não vemos nele o caminho a seguir, se não nós não vemos a estrada que lhe traça para cada um de nós. Se nós não vemos, nós podemos seguir um caminho errado, contrário àquele que Jesus aponta para nós e que é para nossa salvação. se diz que o pior cego é aquele que não quer ver e às vezes nós não queremos ver, nos falta esta coragem para olhar aquilo que está ao nosso redor, as necessidades, os sofrimentos, tudo aquilo que impede a realização do projeto de Deus. Às vezes nós fechamos os olhos para os nossos irmãos que estão ao nosso lado, fechamos os olhos para a realidade do mundo, aquilo que o mundo precisa, porque nós olhamos somente para aquilo que nos interessa, para aquilo que é segundo a minha vontade, que me dá satisfação e não me importa a vida dos outros, e isso me leva ao egoísmo, a querer tirar vantagem de tudo, a fazer os meus projetos, independente daquilo que é importante para os demais, é isso que gera uma sociedade desigual, é isso que gera uma sociedade onde existem muitas pessoas que vivem sofrendo, que vivem à margem da sociedade, que precisam de tudo, enquanto outros são aqueles que na primeira leitura nós ouvimos os trapaceiros, os prepotentes, os poderosos, fazem sempre leis a seu favor, beneficiando a si mesmos e os seus, e esquecendo-se dos pobres, e Jesus nos convida então abrirmos os olhos, a vermos a necessidade, a queremos construir o reino de Deus, a queremos e nos empenharmos para a construção de uma sociedade justa, igual, onde todos tenham voz, tenham vez, tenham possibilidade de realizar a sua vida em plenitude, esse é o projeto de Deus para nós, que nós então, neste tempo de advento, em preparação para o Natal do Senhor, tenhamos os olhos abertos para ver as necessidades, os sofrimentos, e também as injustiças e as maldades, e nos empenhemos lealmente, com sinceridade, para que essa realidade seja transformada, e que o nosso mundo seja conforme aquilo que Deus planejou, e não conforme aquilo que interessa aos poucos que mandam, aqueles que dominam, é necessário nós desejarmos sempre aquilo que é melhor, aquilo que é bonito, aquilo que dá a vida, porque assim Deus quer que nós experimentemos, nosso Deus é o Deus que pensa o melhor para os seus filhos e filhas, é isso que nós desejamos, mas depende da nossa colaboração, do nosso compromisso com Deus, Deus não falha conosco, somos nós que falhamos, então não percamos a esperança, acolhamos a palavra de Deus que nos incentiva a ir adiante, a ter confiança, porque o mundo pertence a Deus e como diz o profeta Isaías, haverá um momento em que os prepotentes, os trapaceiros, os enganadores, os exploradores serão banidos da terra e os humildes e os pobres terão vez, porque esse é o desejo de Deus nosso Pai, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.